Fala Curitibanos, bom dia, que agora é bom dia né Fátima, estamos aqui para mais um episódio do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e agora eu vou começar a pedir inscrito porque a gente está quase batendo o primeiro mil inscritos e agora eu vou começar a pedir mesmo aqui, então se inscreve já antes de qualquer coisa, porque esse papo vai ser incrível. A Fátima está aqui pela segunda vez e agora eu não vou falar errado, eu tenho que te apresentar direito, até fiz uma colinha aqui ó, nunca faço, mas essa vez eu fiz uma colinha. A Fátima Vieira é especialista em comportamento humano com pesquisa em 28 países, que você visitou todos né? Todos. Especialista em Psicologia Organizacional com média 9.4, depois você vai me explicar o que é essa média aí, que eu sou meio idiota, não sei. Por oito anos consecutivos, a melhor professora de RH da Unipi, Unipi né? Isso. Eleita pelos alunos. Isso. Sensacional, bem-vinda para essa parte 2 da nossa conversa e o que eu, deixa eu pôr o celular aqui. E na primeira vez eu fiquei muito surpreso, porque como você viu aqui, fisionomista, tudo isso que eu acabei de falar, em torno é fisionomista, é isso? Isso. Isso, todo esse conhecimento se torna fisionomista. Exato. E o mais interessante é que você consegue saber qual é o comportamento da pessoa através dos seus traços faciais. Isso não tem nada a ver com ocultismo, bisicismo, não. São técnicas. Tudo bem, a primeira vez quando você veio aqui você falou a mesma coisa, mas na hora que você falou, que você falou para a galera, aqui, quem estava aqui, inclusive para mim, depois fora das câmeras, a gente falou aqui, isso é bruxaria? Isso é bruxaria? Nossa, e da onde veio esse conhecimento? Da onde veio? Vamos começar por aí, depois eu quero logo botar a sua prova. Tá, o Pienxian chinês, ele começou essa técnica observando o ser humano para detectar ali algumas doenças, né? Ele percebia que alguns tipos de doença deixavam a fisionomia diferente. Então ele começou a estudar. Foi aí que ele começou a descrever a fisionomia das pessoas. Mas essa técnica existe, ó, antes de Cristo, Aristóteles, que o pai era médico, já escreveu sobre fisionomia. Então é algo assim milenar. Antigamente era usado pelos reis e pelos sacerdotes para conhecer os súditos. Tem como olhar, cara, tem gente que tem, então vamos lá, tem gente que tem cara de mal. Por exemplo, veio aqui semana passada o soldado Sancho, não sei se você viu esse episódio, que ele é um policial, um soldado da polícia militar. Uma casca grossa. O cara assusta. Você olha para a cara dele e você fala, nossa, esse cara dá medo. Olhando isso, tendo essa percepção, você fala assim, o cara é mal. Não, não tem um estereótipo. Não, não. É todo um contexto. É. É o formato dos olhos, o formato do nariz, o formato da boca. É o formato. Formato. E principalmente o olhar. Você já deve ter ouvido que os olhos é a porta da alma, é a porta mágica. Então é principalmente os olhos. Quando você olha para os olhos da pessoa e aí você faz a conexão com o tamanho do nariz, o tamanho da orelha, da boca, o formato do rosto, ali você tem a percepção de como ele realmente é. É como se fosse programado geneticamente. Isso. Sabe dizer que as palavras enganam. Tá, mas a personalidade da pessoa vem conforme a aparência, é isso? Ah. Deixa eu ver. É isso, não? É, nós nascemos com a predisposição. Tá. E a fisiogonomia atua exatamente isso. Nós todos temos os pontos fortes e os fracos. E engana-se quem pensa que quando você... Você já vem programado. Então você vai administrar os seus pontos fracos. E fortalecer, você vai buscar ser bom naquilo no qual você já nasceu com aquela predisposição para ser bom. Então a fisiogonomia, ela é fantástica, porque ela traz exatamente isso. Nós somos muito bons em avaliar, olhar para o outro, chegar a algumas conclusões. Mas nós somos péssimos em olhar para nós mesmos. E às vezes nós, ó, damos murro em ponta de faca. E você sabe que quem faz muito isso machuca as mãos. Então é muito bom você saber, olha, não, eu não vou por aqui. Porque por aqui eu não vou conseguir caminhar. Mas quando eu sei que existe uma estrada no qual eu sou extremamente bom, é lá que eu devo andar. Então a fisiogonomia, ela faz isso. Então o teu trabalho consiste basicamente nisso. Hoje como é que você atua? Eu faço mentoria cognitiva. Eu atendo as pessoas. A primeira coisa que eu observo é justamente quais são os traços dela. Como é que ela pensa. E agora respondendo a sua pergunta daquele, do seu... Quem teve aqui a semana passada? Qual o nome dele? Soldado Sancho. Soldado Sancho. Não, muitas vezes as pessoas, elas carregam em si um personagem. Olha, agora eu sou soldado. Agora eu estou soldado. Então existe muito disso. No caso dele, por exemplo, ele é um cara muito gente boa, mas ele dá essa impressão. A profissão dele fez com que ele usasse essa expressão facial, até mesmo porque a sua expressão facial, ela te impõe, ela te dá tanto respeito quanto autoridade. Entendi. É isso. Quando você esteve aqui a primeira vez, a gente fez rapidinho comigo e você fez um pouquinho antes nos bastidores que ninguém viu. Sim. Vamos mudar esse jogo hoje. Você encara? Sim, encara. Para ver real aqui, para todo mundo ver. Vamos lá. Para todo mundo aqui. Vocês topam? Topam. Ah, bom. Pensei que você tinha que fazer. Pode vir aqui. Topa? Mas antes, deixa eu fazer mais uma pergunta para ela. Então segura aí. Então já já, daqui a um minutinho, a galera já começa a ver como isso funciona. Porém, eu quero entender. Quando você faz essa leitura, que eu vi aqui, que agora a gente vai mostrar. Você faz a leitura, tem uma percepção. Isso eu já vi acontecer, você já fez. E você cria uma solução? Para onde vai depois da tua análise dessa pessoa? A minha função não é criar soluções. Até mesmo porque eu não posso ser responsável. E eu não devo ser responsável. Perfeito. Mas, olha, eu digo, este caminho é assim. Entendi. Quando você lê, você mostra uma percepção para a pessoa. Com certeza. E ela que entenda aquilo e consiga trilhar o próprio caminho. É mais ou menos isso? Exato. Mas aí com sabedoria. Olha, eu sei. Porque se você olhar para você no espelho e você tentar pelo menos se entender, isso já te direciona a um patamar completamente diferenciado. A sabedoria, ela sempre está dentro de nós, mas principalmente nas nossas ações diante dos nossos pontos fracos. Porque o forte, ele vai se mostrar. O fraco, não. O fraco, ele fica embutido dentro de você e ele fica tão escondido que até você burla, você esconde isso de você. Se auto-sabota. Isso, se auto-sabota. É bem isso. Eu queria muito já começar com a galera. Está pronto aí, Vini? Falou. Vamos lá. Por que eu vou começar com ele? Só para vocês entenderem. Eu já quero colocar isso. Eu quero a demonstração. Ok. Quando eu voltar aqui, eu vou ser o último, prometo. Eu vou passar para você também. Estou colocando ele, eu também vou. Quando a gente voltar, quem está assistindo vai entender do que a gente está falando. Depois a gente vai aprofundar, depois de mostrar, dar um exemplo de como isso funciona. Vini, vem para cá. Sube o Curitiba Podcast. O Vini, para quem não sabe, ele é o nosso... Cara, que é o seu produtor. É o cara que convida a galera. Se quiser, eu vou passar o arroba dele. Está aqui na descrição. Mentira, não vou fazer isso. Ele é o cara que cuida aqui da agenda dos convidados, que cuida dos bastidores, também do comercial. Se quiser falar sobre patrocinadores, é com ele também. Então, Vini, assume aqui o Curitiba Podcast. A missão é sua, Fátima. Vamos lá. Chega aí. Deixa vazio. Bem-vindo, Vini. Olá, Fá. E aí, galera? Vamos lá. Bora. Eu vou te fazer perguntas. Tá. E enquanto eu estiver conversando, põe o microfone bem perto de você. Quando eu estiver conversando com você, você não... Dê continuidade para que isso não interfira. Tá. Ok? Diga para mim o seu nome completo. É Vinícius, Pietro, Fermino e Guilherme. Ok. Quantos anos você tem? Tenho 24. Ok. Eu vou te pedir para você fazer movimento com os olhos para que eu possa observar os seus traços. Ok? Então, você vai olhar para mim para o lado direito, por favor. Vira o rosto. Isso. Você pode voltar. Agora, outro lado. Tá bom. As pessoas te chamam de Vini, né? Sim. Vini, é muito interessante porque você consegue observar o tempo presente, mas só que você não observa o tempo presente de uma forma comum. Você observa ele projetando o futuro. Porque existem muitas pessoas que não vivem o presente, não. Mas só que você está no presente, é visualizando lá na frente. Eu achei isso super interessante quando eu olhei essa parte aqui. Então, você está sempre observando, querendo saber o que é que você pode fazer com aquilo. Isso é muito interessante. Mas, eu quero te trazer aqui uma observação. A maioria das coisas no qual você pensa, às vezes, se perde. É, fica vago. A gente sempre tem o celular na mão, né? Antes era um caderneta, uma agenda. Hoje é um celular. E lá tem tudo isso. Então, comece a anotar tudo que vem à sua mente no qual você acredita ser interessante. Porque ela vem, mas só que ela voa e você depois nem se lembra mais. Só que tem um detalhe, cara. Às vezes, aquilo vem na sua frente e é puxa a vida. Eu pensei nisso antes. Por que é que eu não agi? Captou? Então, por favor, faça isso que você vai se dar muito bem. Porque a sua percepção, ela é muito forte no presente. Entende? É um pouco diferente. Por favor, você pode erguer esse cabelo para que eu veja a sua testa toda? Pode voltar. Você é o tipo de pessoa que cobra bastante um tipo de organização no qual você nem... Às vezes, você nem dá conta de fazer. Mas você sabe exatamente como é que é isso, como é que funciona. Porque você tem uma vida que você organiza tudo o que você precisa todos os dias. É como se você precisasse organizar para começar. Organizar para se alimentar, organizar para trabalhar, organizar para tudo. Mas se você tiver que manter uma coisa... Tudo que é muito organizado para você, parece que você não consegue se movimentar bem. Você tem que interagir com a organização. Se você chegar aqui e estiver tudo muito organizado, talvez você não consiga se posicionar. Você não consiga trabalhar de forma. Mas se você participar da organização, a coisa flui. Então, essa coisa de estar participando para você é importante. E eu trago isso aí para todas as áreas da sua vida. Você tem filhos? Tenho. Por exemplo, você será muito mais lembrado quando seus filhos estiverem adultos. Pela forma com que você interage com eles. Entende? Sim. Isso, eu acredito que isso é o melhor de você. A forma com que você interage com seus filhos. Vamos lá, vamos lá. Por favor, olha para cima. Pode voltar, eu já vi. Obrigada. Você tem um ponto que você ainda não colocou em prática, que é um ponto de comunicação extremamente importante. Você tem um dom de comunicação no qual você não precisa ficar somente atrás nos bastidores. Você pode e deve também se manifestar. Entendeu? Sim. E você pode prestar atenção que quando você está numa roda de amigos, você é muito bom naquilo que você fala. Entende? Então, traga isso aí para a sua vida profissional. Agora, eis no segredo revelador. Mano, mano. Nós vamos brincar um pouco. Eu só vou finalizar isso. Eu vou encontrar uma forma de falar. Mas pensa no menino sedutor. Você sabe fazer direitinho. Próximo! Obrigada. Obrigada. Vamos lá. Eu vou voltar aqui para chamar o Luan. Mas só para vocês saberem que eu conheço o Vini muito bem. Sim. Eu conheço o Vini muito bem. E olha, tudo que você falou bate. Mas a parte que eu acho que ele é conhecido por isso, todo mundo elogia muito, é o ser pai. Ele tem uma filha de um ano e pouco, né? Um ano e meio. Esse cara é um exemplo de pai. Você olha para ele, né? Tá todão, jovem, né? É 24 anos. Você fala, esse cara só quer saber de bagunça. Bagunça também. Mas quando ele é pai, ele é pai. É impressionante. Se a filha dele tem uma febrezinha, ele fica surtado. Fica surtado. Ele quer levar a menina para o hospital na hora. Ele é impressionante. É um pai que dá exemplo. Orgulho a todos nós. Bora, Luan. E o que eu disse? Luan. É o melhor de você. É o melhor dele. Foi o que você falou. É o melhor dele. Incrível como bateu. Luan é nosso designer. Também ajuda a convidar a galera. Essas participações. Ajuda bastante nos bastidores. Mas aquelas artes que a gente faz os convidados. é o nosso artista. Que é o nosso Luan. Pô, cola aí. Agora só o três. Bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo. Com licença. Luan. Hello, Fatima. Hello. Estou ficando nervoso. Vem que ele já sentou de uma forma diferente. Eu vou te pedir para não ficar assim. Tá. E eu quero que você me diga o seu nome completo. Tá. Luan Lopes de Araújo. Lopes? De Araújo. De Araújo. Quantos anos você tem? Tenho vinte. Um. Vinte e um anos. Ah. É incrível que como uma pessoa de vinte e um anos já viveu tanta coisa como você já viveu. Como assim? Quanta experiência de vida com apenas vinte e um anos? Verdade. Você tem alguma coisa que você tem alguma coisa que é muito bom, mas também te faz sofrer. É porque você é muito bom. Você confia nas pessoas. E quando você se decepciona, você sofre. Mas você não diz que ele se decepcionou. Mas você não diz que ele se decepcionou. Entende? Você fica quieto. Você guarda isso. Eu acho que foi isso que te fez tão madura em tão pouco tempo. Porque quando eu olho para você, eu não vejo um adolescente. Me parece que você saiu da infância para a fase adulta. Eu não sei o que aconteceu nessa época, mas foi tudo muito rápido para você. Então, é... Mas vamos fazer aquele bate-volta. Olha para o lado direito. Olha para o lado esquerdo. Olha lá. Tá. O outro lado. Pode voltar. Sabe quando a pessoa tem uma imaginação extremamente fértil? É a sua. Mas só que a sua imaginação, ela vem de uma forma diferente. Ela vem com flashes. Sabe? Às vezes você não sabe o que... Você sabe que você tem que fazer algo, mas você nem sabe como fazer. Mas a hora que você começa, começa a vir. Começa a vir. E você tem aquele perfil redondo, que você se empenha naquilo que você faz. Mas quer saber? Muitas vezes você não sabe nem como fazer. Só que chega na hora. Começa a acontecer. Começa a acontecer. E você é um tipo de pessoa também, que se eu chegar na tua casa, você vai abrir a geladeira e vai repartir a sua comida comigo. E se eu estiver com frio, você vai me dar a tua blusa. Isso é fantástico. Isso é muito bom para você. Agora, eu quero te dar uma dica pessoal. Bora lá? Bora, bora. Pode ser? Pronto. Seja um pouco mais firme, para que você não se iluda, para que você não observe mais as coisas. Seja-se um pouco mais crítico. Não seja assim tão inocente com tudo. Principalmente naquelas coisas que podem te trazer um certo sofrimento. Ok? Você é casado, namorando, tipo, tipo. Casado. Eita! Que maravilha. Tem uma coisa que eu vou falar para você, que é muito interessante. O seu perfil é de um homem que preza pela família. Se tem uma coisa que você sempre quis, é ter uma família. Isso é tão interessante, porque se eu perguntasse para você quando você tiver, quando você tinha 12, 13 anos de idade, o que você mais quer? Então, o que você sempre sonhou não era uma vida comum como das outras pessoas. Mas o formar para você, formar homem, formar profissional, ser bem-sucedido para você, começa na família. Caramba! Próximo! Vamos lá! Vamos voltar. Estou voltando para fazer observações. Opa! Ó! Eu achei que eu ia chorar. Até postei 10 no bastidor. Está quase, né? Está quase. Sim, vamos lá. Eu estou fazendo autenticação, né? Ótimo, obrigada. Realmente, coisas que você falou, tudo bateu, tudo bateu. Principalmente o negócio da criatividade ser um flash na cabeça dele. A gente se conheceu, inclusive, nesse flash da cabeça dele. E uma coisa impressionante foi a questão do amadurecer rápido. Me chamou muito a atenção. Porque ele tem 21 anos. Ele já é casado desde os 16, né? Que você tem uma vida de cada dos 16. 16 ou 17 já mora junto com a... Eu namoro, eu falei às vezes, meus 14 e... Ixi! É. Começou a namorar com 14? 17. Começou a namorar com ela. 17, ele começou a namorar com ela, trabalhar, morar junto, pagar conta. Então, ele tem essa maturidade. E uma coisa que é impressionante. A gente se conheceu, acho que três dias depois, ele me chamou na casa dele pra comer. A gente fez um churrar. Então, ele é justamente isso. Ele é o cara... Ele é a família dele toda, inclusive. Maravilha. Tudo gente de maior qualidade. Que é raro de se encontrar. Pessoa que vem, te liga, pergunta. Sabem que eu moro sozinho. Pô, você tá com fome? Vem aqui almoçar na minha casa. Domingão, tá aí fazendo porrinho. Vem almoçar na minha casa. Então, matou a pau. Agora, vocês vão conhecer o nosso diretor. Ele que cuida do esporte. Você fica ofendido com o dos cortes? Ele que corta. Ele não, ele é Isa, né? Eles que cuidam disso. Vocês brigam com ele. Então, agora, o nosso diretor. E aqui, em vez de minha direção, vai ser eu agora. Vamos lá. E você pilota aqui. Vamos lá. Vem, Paco. Bem-vindo, bem-vindo. Eu quero fazer uma observação aqui antes. É que quando eu estou diante de alguém, é necessário que essa pessoa permita que eu olhe para os olhos dela e entre na alma dela, entende? Pode. Então, assim, é algo bem interessante. Por gentileza, qual é o seu nome completo? Fernando Maximus Guilherme. Fernando Maximus Guilherme. Quantos anos você tem? 20. 20 anos. Por favor, segura o seu cabelo como se você fosse todo para trás, todo. Quero ver suas orelhas, quero ver tudo. Pode soltar. Agora, olha para a direita. E olha para a esquerda. Pode voltar. Eu tenho algo para te dizer que me deixou bastante surpresa. Como é que você consegue navegar em dois mares ao mesmo tempo? Ou seja, um cara que curte a vida doidado e um excelente profissional. Passa a noite sem dormir e chega aqui e está trabalhando. É verdade, é verdade. É verdade. Eu tenho que ser cruciado. Eu tenho que ser cruciado. Eu tenho que ser cruciado. Caraca. Que interessante isso. Você vai conseguir fazer essa vibe, cara, no máximo até 30 anos. Mas eu te convido para que quando chegar nessa época você fique no profissional. Para que você não se perca. Pode ser. Beleza? Você nunca... Procure não esquecer desse dia. Beleza? Não, não irei. Beleza. Então agora olha novamente. Para cá. Pode voltar. É... Na roda dos amigos, você não é aquele que fala muito. Não. Não é, cara. Não é. Mas você topa todas. Entendeu a mensagem, né? É, sei. Você é o seu companheiro. Vamos, vamos. Para cima. Ok? Pedir uma coisa, você é casado? Não, solteiro. É, porque se fosse um probleminha. Agora olha para cá, por favor. Volte para mim. A sua vida pessoal, profissional e espiritual, está tudo bagunçado assim no sentido, busque aí um equilíbrio. Sim. Ok? Sim. Porque se eu perguntar para você hoje, quem é você? O seu lado profissional, você vai falar, tá, 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 tá. O seu lado profissional, eu te dou uma nota muito boa. Ok? Sim. O seu lado pessoal, você está na vibe legal, está tranquilo, você consegue navegar nos dois e você consegue fazer muito bem. Beleza? O seu lado espiritual, você precisa de um abraço espiritual. Entende o que é isso? Porque existem momentos no qual você está sozinho que você precisa de um abraço e não tem? Sim. Entende isso? Sim. Eu estou sendo um pouco diferente com você, porque... Pode falar. Na sua face está descrito isso. É como se você... E eu quero te falar algo. Talvez seja um pouco forte, mas pode cortar depois se você quiser. Você tem uma carência. Parece que essa carência é como se fosse uma companheira. E eu quero te convidar a substituir essa carência. Não permita mais que ela ande com você. Porque parece que você sente um pouco de prazer em ficar na sua, às vezes. Sim. Não permita isso. Fuja. Fuja desse companheirismo que quer te deixar num patamar que não é seu. O seu profissionalismo é muito bom e você vai chegar em lugares fantásticos. Ok? Então, quem é que você precisa chamar para estar com você? A sabedoria. Existe um lugar que está escrito, olha, a sabedoria está nas ruas. E ela chama por você. Então, busque ela. Todos os dias, levante e fale, a sabedoria é hoje. Você vai ser minha companheira. E não há nada que resista à sabedoria, porque ela te traz alegria. Ela te traz entendimento, confiança, segurança. E, principalmente, um entendimento diferenciado da vida. Sabe por quê? Aquilo que alegra outras pessoas, entristece você. Você é completamente diferente. É. Muito, muito. Se eu olhasse para você, vou falar assim, pô, cara, você é um cara muito fora da casinha, você tem que entrar de vez em quando. Beleza. Agora, por favor, olha para cima. Agora volta e segura o cabelo novamente. Pode soltar. Eu quero te convidar para ter foco em alguns estudos no qual você precisa aprender. Ok? Ok. Só que para você estudar, você se distrai muito rápido. Muito. Você se distrai muito rápido. Então, você tem que estudar de forma diferente. Você tem que olhar um livro e você tem que ler. E você tem que ouvir a sua voz. Você não pode ler assim, não, não, só compensar, não. Você tem que ouvir a sua voz. Sim. E procura livros ao invés de celular, ok? Ok. Eu quero te convidar a ser um pouco arcaico, voltar um pouco atrás e buscar sim livros. Ok? Eu acho que eu nunca li um livro para falar a verdade. Então, isso vai mudar tudo, porque você precisa disso. Você é um tipo de homem que você precisa navegar. Você precisa ouvir. Você precisa falar. Você precisa sentir. Você precisa navegar nos sentidos para que isso traga um resultado mais positivo para você. Entendi. Beleza? Obrigado. Próximo! Vamos lá, vamos lá. Eu acho que muita gente vai estar vendo aqui, quando eu certifico o que você está falando, é falar, ah, isso é combinado. Cara, não é. É impressionante como não é. O bom é que não é, né? O bom é que não é. Tudo que você falou do Fernando bate perfeitamente, mas eu sempre vou pegar o mais marcante em relação ao profissionalismo e à competência dele, e essa questão dele ser mais introspectivo. Realmente ele é mais quietinho. Esse moleque trabalha muito. Ele é muito competente. Ele acabou de falar para você, ele nunca leu um livro, mas ele fala em inglês fluente. Não sei como ele aprende. São jogos! Não, jogos não, sim, jogos é jogo. Mas é impressionante as habilidades, ele aprende uma coisa. Ele não era diretor, ele virou diretor uma tarde. É impressionante a habilidade dele, fora que ele é responsável por um monte de outras coisas na vida e também no Curitiba Podcast. Realmente. Ele é muito bom no que ele faz. Ele é muito bom no que ele faz. Tudo que ele pega para fazer, ele faz com excelência. É incrível essa característica dele. Bom, então tá... Eu não sei, já estou comigo mesmo. Você é meio bruxaria, não vem para essa, não. Nossa, filha. Bom, antes de eu fazer comigo, vocês conheceram aqui a galera do Curitiba Podcast. Enfim. E viram que de tiozão só tem eu aqui, né? Então por isso que aqui é um lugar de gente jovem. Tá vendo? Porque não só... Eu tenho a barbinha branca, mas eu tenho a alma de homem que eu convivo com jovens, não é? Sim. Então isso é bom. Fátima, agora é a minha vez. Vai lá. Estou pronto. Já respirei fundo. Antes de começar, eu quero te dizer para você. Essas são técnicas e são estudos, como tem vários livros aqui. Existia um homem chamado Labaster que em 17... Labaster. Labaster. Em 1778 ele escreveu sobre isso. Só que ele era teólogo e ele era psicólogo. E ele tinha esse dom de entrar na alma da pessoa, assim como eu estou fazendo agora, em cima de tudo que ele tinha estudado. Porque quando você busca algum conhecimento no qual você se aprofunda com desejo, com paixão, isso vai entrar dentro de você. Então é um dom que qualquer pessoa pode adquirir. Inclusive tem um curso para isso. Vamos lá, vamos falar sobre isso depois. Eu fiquei curioso. E até quanto tempo leva para aprender isso? Eu vou mostrar o caminho. Existe um dos livros que eu gosto muito, que é esse da professora Sônia Maria Trigo Alves. É um livro muito bom. Inclusive eu utilizo muito ele no curso. Ou seja, eu direciono a pessoa e ela vai aprendendo todos os dias com as técnicas no qual ela vê no curso. Então é algo assim. Você nunca deixa de estar em constante aprendizado. Quando você olha para a pessoa, você já... Entendi. Você nunca para de aprender. Não, não, não. Não é algo que, ah, eu aprendi. Não, não é. Até mesmo porque para você fazer isso que eu estou fazendo agora, você precisa olhar para a pessoa de uma forma incondicional. Entendi. Você tem que ter o desejo de estar ajudando o outro. Entende? Porque se não for para ajudar, as coisas não vão fluir. Existem as leis aí que todo mundo já conhece. É aquela seguinte, olha, aquele que você planta, você colhe. Isso é universal. Todo mundo fala isso. Isso está escrito em vários lugares. Então, a partir do momento que eu estou plantando algo bom na sua vida, aquilo vai virar fruto, aquilo vai florescer. Então, para eu fazer o que eu estou fazendo com você, né? Eu vou agora fazer os seus traços. Eu tenho que desejar coisas boas para você. Entendi. O resultado tem que ser positivo. Sim, sim. E a minha curiosidade, porque assim, você passou por 28 países para aprender isso. Então, o que que na minha cabeça imediatamente clareia, aparece? É que você levou anos e anos e anos para ter essa habilidade que é realmente impressionante. Por exemplo, eu vou fazer um comparativo. Tá bom. Por exemplo, a pessoa aprende hipnose. A pessoa fica, sei lá, lê uns dois livros de PNL, faz uns dois workshops de PNL e ele tem uma base. Aí ele vai para um treinamento, um workshop de hipnose de dois, três dias e ele sai hipnotizando legal. E aí ele vai, lógico, aprofundando, estudando, lendo livros e tudo mais. Mas não é uma jornada gigantesca. Não é uma jornada gigantesca de aprendizagem, né? Claro, é o que você falou. Sempre vai estar aprendendo. Só que o teu é muito diferente. Você entendeu? É muito diferente. Porque é o seguinte. Agora eu vou fazer aqui, não sei se você, tarô, por exemplo. Qual é a sua crença em relação ao tarô? Você falou a minha. Se eu tiver, não quero ser ofensivo com ninguém. Mas, tarô não. Desculpa, não é tarô. É um negócio de ler mão. Ah, sim. Você vai ali, a cigana é um lemão. E aí você vê muito que tem muito truque mental ali. Do tipo, eu faço uma pergunta, você reage a ela e acima dessa reação que eu consigo. O que me impressiona na tua habilidade? É que você não faz isso. Você quer ficar mudo. Você não faz pergunta para ter uma resposta. Em cima dessa resposta, você trabalhar uma narrativa. Que isso, quando tem esse tipo de... Tem gente que não quer o cancelamento. Estou falando ciência aqui. Pode ser que tenha gente que faça um trabalho sério. Mas, geralmente, é estudado isso. Eu te pergunto uma coisa. Ou presto atenção a uma aliança, alguma coisa. Em mínimos detalhes, eu consigo ali fazer uma leitura da tua vida. E aí vai. O teu não. Então, você não para. Você começa e... E não é rir em nada. Não é rir em nada. Tem coisa que é um pouco mais da tua análise, que é um pouco mais abrangente, mas não está errada. Não é tão específica, mas está certa dentro do que eu vi. Isso é incrível. Então, na minha cabeça, eu penso que você ficou a vida estudando isso. Eu posso ser específica, mas não diante das... Ah, com certeza, eu sou. Não, não, não. Eu achei. Eu acho que eu fiquei buscando algumas palavras, né? Não, mas eu achei você bem específica, no ponto de falar da paternidade, né? Eu achei isso já específico demais, até. Eu digo, tem coisas que você fala, que é um pouco mais aberto, acho que até com esse cuidado. Mas, para mim, o que você já falou, já é bem específico, é bem mirado. Não tem como revirar isso, sabe? Descobrir por uma frase. Gente, ela chegou aqui e a gente começou a gravar. Não teve... Ela não bateu papo com ninguém aqui 10, 15 minutos antes, tá? Vamos lá, quer me testar agora? Sim. Assim, só respondendo a pergunta que você fez lá atrás. Eu queria saber, eu queria descobrir o que é que diferenciava o homem nos quatro continentes onde eu visitei. Então, eu queria olhar para eles, eu queria ver a face, o estilo, o que é que eles pensavam e como é que eles sentiam. É claro que o ser humano, a essência é única, é universal. Mas, quando se deparam com o ambiente no qual ele está inserido, ali ele vai agir de acordo com o ambiente, ok? Mas, os sentimentos têm os mesmos nomes, têm a mesma reação na face. Então, eu queria entender. E ninguém precisa viajar como eu para saber ou fazer o que eu estou fazendo aqui. Mas, precisa olhar para o outro e querer realmente ajudar o outro com toda a sua alma, com toda a sua vontade. Então, esse é o princípio. De forma incondicional, ok? Então, eu posso olhar para alguém e eu posso ver ali um monte de, digamos, defeitos. Vamos usar essa palavra que é mais fácil para entender. Sim. Só que eu não vou falar o problema, eu vou falar a solução. É. Entende? Não, você fala meus defeitos, eu fui para o quê? Bom, mas vamos lá, então. Vai lá, o que eu faço? A primeira, eu vou te pedir para tirar o óculos. Tá, você quer que eu puxe o cabelo para trás também? Vamos lá, tirei o óculos. Deixa eu por aqui. É. Tá bom ou não? Tá bom, assim, tá tranquilo. Pode deixar as suas mãos em cima da... Você é uma pessoa assim que, se eu mostrar para você o livro, você vai querer abrir o livro. Você não vai se contentar somente com a capa. Aí você vai abrir e você vai focar em um ponto. Entende? E você vai focar naquele ponto e você vai olhar. E ali, muitas vezes amanhã você nem lembra mais o que estava escrito ali. Mas você é uma pessoa que precisa de um determinado foco. Você é uma pessoa que as coisas para você não podem ser abertas. Você tem que encontrar ali. Você precisa de um ponto. Entende? Um ponto de partida, digamos assim. Se você, por exemplo... Eu vou falar para você, olha... Estou indo para São Paulo. Só um exemplo. Você precisa de um mapa. Para você desbravar, pegar, digamos, que não tem estrada e encontrar a estrada. Você vai levar anos para chegar em São Paulo. Porque você não vai só abrir a estrada. Você vai parando. Você vai conhecendo. Você vai conversando com as pessoas. Você vai se distraindo nesse caminho. E a distração do caminho... Você está vendo que eu estou usando a... A distração do caminho, às vezes, te tira um pouco do foco. Entende? Então, procura... Eu te faço um convite para seguir. Entende? Porque o que acontece? Porque se você for a São Paulo, digamos, e você vai estar ali, ó... Você sabe que você está a caminho de São Paulo. Só que se você me encontrar, você vai ficar conversando comigo. Tá, 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 tá. Aí daqui a pouco encontra outra pessoa, vai conversando. E se lá na frente você encontrar novamente comigo ou com qualquer outra pessoa, e o papo for bem legal, você pode trocar São Paulo por outras cidades. Entende? Então, não, não. Não troque, não troque. Bom, já fiz. Eu era de lá. Estou aqui. Tarde demais. Não, não troque. Você entendeu a mensagem? Não troque, não troque. Continue. Continue. Continue em direção a São Paulo. Eu entendi a metáfora, gente. Eu não sou burro. Aham. Porque São Paulo tem coisas boas para você. Você é um homem que quando encontrar o ponto... E eu acho que agora você encontrou. Eu acho que agora você encontrou. Curitiba Podcast vai ser um dos mais famosos do Brasil. Acredite. Porque você é muito bom no que você está fazendo. Muito obrigado. Esse foco no qual você faz com as pessoas que sentam na sua frente, a pessoa se sente completamente à vontade. Isso é legal. E isso... Só que o seguinte, eu acredito que agora, agora, você encontrou o que você buscava. Porque se eu olhar para você, eu vejo você andando em tantos lugares, fazendo tantas coisas. Quero falar para você, que isso? Que isso? Começava uma coisa, parava. Começava outra, parava. Pelo amor de Deus. Você nem faz ideia. Acho que faz. Vamos continuar. Vamos continuar. Então, assim, eu acredito muito que você encontrou. E se eu puder deixar algo para você hoje, eu quero te dizer. Curitiba Podcast é o seu lugar. Muitas pessoas serão abençoadas através de você. Isso é muito legal. E você sabe o que é melhor? O que você está aprendendo neste lugar, nenhuma faculdade vai te ensinar. Porque todas as vezes que você sai daqui, você sabe o que você faz? Quando você encontra o primeiro? Pô, cara, hoje teve isso, teve aquilo. Você não vai com as... Entendeu? Sabe isso é legal? Então, o Curitiba Podcast trouxe uma vida para você, no qual você estava apagado? Eu sinto em falar, mas você passou um tempo de apagão aí. Nem falo. Eu acho que agora vou parar, né? Parar. Não tem como, não tem próximo. Não, eu quero que aqui seja o último. Para aí, cheguei. Mas você é muito bom aqui. Eu acredito muito que o Curitiba Podcast vai ser um dos mais famosos do Brasil. Opa! Porque ele tem uma base muito sólida. E eu sinto isso. Por isso, eu estou aqui novamente. É toda a equipe, não só eu, né? Acho que todos nós aqui fazemos... Eu realmente me encontrei aqui sem querer. Eu já contei, não vou contar de novo essa história. Procura aí alguns episódios. Como começou o Curitiba Podcast. Não foi um ato, só para resumir, não foi um ato que eu falei, ah, quero fazer um podcast. Tem uma produtora e muita coisa aconteceu. Mas aí, depois, as pessoas dão uma olhada, eu te conto depois. Porque se não, eu vou ficar repetindo essa história de todo o episódio. E eu realmente estava sem querer. Eu fui fazer para modelar alguma coisa. E quando eu sentei aqui e gravei o primeiro episódio de todos, eu falei, nossa, eu estou... Eu não imaginava que eu ia ficar, me sentir tão bem, tão encaixado em uma situação. Porque a vida inteira eu fui diretor, eu fui dos bastidores. Eu era o cara que dirigia, eu nunca apareci em câmera, uma vez ou outra na TV, mas rápido. E eu nunca quis fazer isso, por mais que eu tive oportunidades. Nunca quis aparecer, nunca quis protagonizar nada. Sempre quis nessa parte dos bastidores. Eu até no começo tinha bastante problema com câmera. Não é no começo do podcast, há muito tempo atrás. E aí eu sentei aqui e falei, não vai ser, eu acho que não vai dar certo. E quando eu sentei aqui e gravei o primeiro episódio, eu falei, nossa, eu estou... Achei. Achei. Foi o que me motivou a continuar. Eu curti demais isso. Eu gosto de conversar, né? Parar no caminho para falar com todo mundo. Então isso já é uma característica minha. Sou falador, gosto de bater papo. E contar histórias, escutar histórias. E aí eu me encontrei. Falei, nossa, eu quero fazer isso a profissão da minha vida. Eu quero que isso rentabilize para eu tocar isso tranquilamente, sair desse apagão que você falou. Vale achar. Então, o apagão existiu, né? O apagão existiu, o apagão existiu. Eu estou apagado há muito tempo. Estava. É, eu estava apagado há muito tempo. Estava difícil, estava bem complicado. Mas agora, novos caminhos, né? Com a Kiko Puritiba Podcast. É isso. Sensacional. Obrigadão, Fátio. É, mas é um brigadão só pelo seminão, pelo papo. Quanto tempo temos aí, Fê? 42? Não, então dá tempo de eu aproveitar tudo aqui. Eu quero aproveitar. Você, desses 28 países que você passou, qual foi, dentre eles, onde você viu um comportamento humano muito destacado, muito diferente? Eu não sei se eu falei isso da última vez que eu estive aqui, mas foi na face de um índio nos Estados Unidos, um índio da região ali do Colorado. Aquele rosto redondo, aquela fisiognomia, você sabe, 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 ele carregava na face dele o sofrimento de um povo, como se ele tivesse preso dentro do próprio corpo. Aquilo me deixou impactada. Com sensualidade. Tanto é que eu tirei uma foto. Falei, não, eu preciso fotografar essa face. Ah, teve outro também na Jordânia, que antes de entrar em Petra, quando eu estava, que eu fui conhecer, tinha um homem que vendia livros. E eu pedi para ele se eu podia tirar uma foto. porque tinha um misto ali de sofrimento, de tristeza e de alegria que eu não conseguia entender. E eu pensei, eu preciso estudar a face deste homem, porque como é que ele consegue ser tudo o tempo todo? Então, esses dois foram o que mais me chamou a atenção desses 28 países, foi na Jordânia e ali, nos Estados Unidos. Foi incrível, foi incrível, foi incrível. Porque quando você olha para o outro com compaixão, você consegue ver tanto a alegria quanto o sofrimento. Mas existem pessoas que sofrem tanto que o sofrimento é aquele que está na face, entende? Então, o que eu faço hoje? Hoje eu faço mentoria cognitiva. Eu tiro das pessoas o que existe de melhor nelas e falo assim, olha, não precisa sofrer, existe alegria dentro de você, você é bom nisso aqui, foca nisso. Existem N casos onde houve mudanças radicais de vida. Ah, porque eu passei pela vida delas? Pode ser. Mas porque ela entendeu que a tristeza não era um meio de vida, ela não precisava se acostumar com a tristeza, entende? E para tudo existe o primeiro passo, para tudo existe a primeira ação. Então, a mentoria, ela serve para isso. Ir direcionando, ajudando, impulsionando as pessoas a atingir os seus objetivos. Mas quando eu sento diante de você e eu mostro para você, olha, eu realmente conheço você. Eu realmente sei como é que você se sente. Então, fica muito mais fácil, porque você vai falar assim, pô, ela pode me ajudar? Ela pode me ajudar? Eu posso parar de andar em círculo e eu posso alavancar a minha vida? Não, eu não preciso ser assim, entende? Isso é... Duas perguntas agora, que uma vai complementar a outra. Vamos lá. Como funciona a mentoria, o seu trabalho, a mentoria cognitiva? Como que é os passos? É uma sessão? É 10? É indeterminado? Como é que funciona? É presencial? É online? É em grupo? Me explica um pouquinho efetivamente como funciona o teu trabalho. Bom, a mentoria existe, assim, em algumas formas. Hoje está tudo muito mais online. Então, hoje eu tenho clientes em todo o Brasil, ok? Sensacional. É com horário marcado. Quando o caso é muito... Quando eu olho para a pessoa e eu vejo que o caso precisa ir de um intensivão, olha, eu preciso ajudá-la? Eu preciso ajudá-la. Aí eu tenho ali todos os dias, existem alguns casos, no início, no início, que é todos os dias a gente tem um bate-papo. Nossa, intensivão mesmo. Sim, claro, intensivão. É como se a pessoa tivesse, assim, olha, porque não é falar de teorias, de livros, de autoajuda, isso, aquilo. O mundo está cheio. Mas quem é que quer segurar na tua mão e falar, vem cá, eu vou te ajudar? Exatamente. Quem? Essa é a pegada. Quem? Então, até o teu trabalho vai de uma sessão até haver a mudança. Haver a mudança. Haver a mudança. Então, é bem interessante. Então, a maioria dos meus contratos são mensais, ok? Então, aí, de acordo com a necessidade, existe toda uma disciplina de horário, de situações, vamos ver qual é o melhor horário para a pessoa, eu encaixo ali na minha agenda e nós vamos conversando. E isso é tão, é tão, tem um diferencial tão grande na vida da pessoa que, quando as coisas começam a dar certo, é a motivação no qual ela precisa. E hoje, o maior comercial é sempre o? O indicação. A indicação. Tá, vamos lá. Você fez a leitura aqui com todo mundo, comigo, com a galera aqui. Aham. Impressionante, novamente. É... Tá, mas a tua sessão não é isso, né? Não, não, não. A tua sessão não é isso. Tudo bem, você deve fazer isso em algum momento. Mas, a longo prazo, como isso, como é? Entendeu? Boa pergunta. Boa pergunta. Quando é individual, também, agora eu vou falar do coletivo, aquela coisa toda, do curso, inclusive. Quando é individual, quando eu faço o intensivo, só um exemplo, a primeira vez eu olho para a pessoa, e é tão interessante que quando você começa, quando eu começo a fazer a mentoria com as pessoas, é nos primeiros dias, é vídeo, ok? Depois, só de ouvir a voz, eu já sei como a pessoa está. Natural. Entende? Eu já consigo sentir. Então, ali, é algo assim, extremamente... Existe um planejamento e existe uma disciplina. Mas, as coisas vão sendo conduzidas conforme a necessidade do outro e a disciplina da própria mentoria, ok? Posso fazer um exemplo aqui? Sim. Você me leu e falou sobre o tempo que eu fiquei aí apagado, e eu estou aqui no Curitiba Podcast. Pô, não estou bem esse... Tem um dia que eu vou acordar e vou falar, não estou botando uma fé no Curitiba Podcast, estou me sentindo apagado. Acho que não vai dar certo. Começa a colocar aquelas coisas de dúvida. É esse momento que eu ligo pra você e falo, preciso de uma sessão, e a gente vai discutir esse ponto da tua análise? Eu estou dando um exemplo. Claro, claro. É possível isso também. É, mais ou menos isso. Também. Porque eu quero entender como é a mecânica do dia a dia do atendimento. Assim, quando eu... Eu volto a dizer, os meus clientes, geralmente, eles são mensais. A não ser que você fale assim, olha, Fátima, eu quero... Eu quero apenas fazer uma sessão, eu quero apenas fazer uma sessão porque eu quero me conhecer, eu quero saber exatamente como eu sou. Beleza? Tranquilo. Faço isso aí tranquilamente. Desculpa, desculpa pra você, ainda aproveito isso aqui. Obrigada. Opa, o que é pãozinho de queijo? Ah, eu estou com fome, Fátima. Vai. Vamos lá. Ela não vai comer, porque mulher é muito elegante, né? Não vai comer, né? Gravando. Então, assim, tem essa questão. Eu posso, sim, fazer apenas uma sessão para que você se veja de um outro, através das minhas palavras, ok? Sim, é possível isso. Mas quando eu digo para você, olha, é necessário que seja assim de forma mensal, que haja uma continuidade na mentoria, porque a mentoria, ela é, ela deve ser de uma forma mais contínua, né? Deve ser algo, é um acompanhamento para que atinja ali alguns resultados, ok? Então, quando eu estou fazendo mentoria, digamos que eu estou fazendo mentoria com você e você acorda um dia que eu não estou legal e o nosso horário é às 19 horas e eu falo, Fátima, preciso falar com você. Sim, nós vamos falar. E aí, naquele momento, eu vou olhar, sim, a sua face e eu vou dizer para você, olha, você está, sim, provavelmente, provavelmente, por isso, por isso, por isso, ok? Então, o que que acontece? Quando você conhece a causa, quando você conhece a causa da questão, fica muito mais fácil de você resolver, ok? Então, eu vou olhar para você e vou dizer. Então, sim. Me conta, me conta aí um caso de uma transformação, uma mudança, um estudo de caso, assim, tipo um estudo de caso, qual foi o caso mais impressionante que você tratou, atendeu, não sei qual é o termo certo, mentorou, senhora? Então, tem um jovem do norte, ele estava com um problema extremamente sério aqui, ele criava, ele tinha uma imaginação tão fértil, ele criava tudo aqui e era tudo tão real para ele que ele acreditava que aquilo era verdade, ok? Então, eu, só que eu preciso fazer uma colocação aqui, existe aqueles casos, que é caso de psiquiatra, ok? Nós não vamos aqui colocar quem trata disso, quem trata daquilo, ok? Porque alguém pode ouvir esse podcast e falar assim, não, mas e aí? Não, não é isso. Não, eu não sou esse tipo de profissional, eu não curo ninguém, ok? Você abre portas. Eu abro, inclusive, a chamada de porta mágica. Olha que legal, olha que legal. A mentoria, essa mentoria é chamada de porta mágica. Então, esse jovem, ele tinha a imaginação extremamente fértil, ele armava o cenário e ele brigava com aquele cenário no qual ele formava. Então, quando ele chegou, detectei. Mas só que você não pode falar para a pessoa, olha, você, você está assim? Não, não. Ninguém quer saber do problema? Ninguém. Se você chegar para a porta, o seu problema é esse? Não. Mostre-me a solução, né? Mostre-me o caminho. Eu preciso de um direcionamento, eu preciso de um caminho. E foi tão fantástico que em oito meses, ele trancou a faculdade, ele não estava trabalhando mais, ele ficou no casulo, ele estava viciado em redes sociais. Em oito meses, tudo mudou. Tudo mudou. Já está até casado, digamos assim. Aham. Então, já voltou ao trabalho, já voltou à faculdade e agora já tem relacionamentos saudáveis e isso. Mas ainda é meu cliente, porque agora nós estamos trabalhando o quê? A vida profissional dele. E ele vai longe, porque ele é muito bom. Então, você vai também em setores da vida. Sim. Ah, perfeito. Lembrando que não existe aquela coisa, olha, você vai trabalhar, você deixa os seus problemas pessoais em casa, não existe isso. O ser humano, ele é completo, ele vai com tudo o que ele tem. Ah, é lógico. Quem trabalha bem pensando que tem lá o cobrador, o boleto na conta, ninguém. Ah, não deixa os... brigou com a mulher, vai... Não existe isso, cara. Você não vai estar bem, você não vai ter o melhor aproveitamento. Às vezes, com uma mão, com uma ajuda, você consegue equilibrar isso, né? Exato. Isso é bem legal. Sensacional essa tua... Agora vamos falar do curso? Eu quero falar do curso, mas depois não deixa... Eu queria muito saber o que é psicologia organizacional. Ah, tá. E essa média de 9.4, tô curioso. Se for rapidinho, você já resume aqui e a gente segue pro curso. A média de 9.4 foi uma média que eu mesma fiz, porque em todas as disciplinas da psicologia organizacional, a maioria delas eu tirei 10. E acho que me parece que duas foi 9, não me lembro bem. Então, eu somei tudo ali e fiz uma média, ok? Então, é... O resultado... O resultado, a psicologia organizacional, hoje, por exemplo... Eu tenho um empresário que me chamou há duas semanas atrás, mais ou menos desse tempo, e me apresentou... Fátima, eu tenho este cargo e eu tenho essas duas pessoas, ok? Aqui, ó. Eu selecionei duas pessoas para esse cargo. E eu fiz a leitura do perfil de cada um. Entende? Aí, ele escolheu qual era o perfil que ele queria colocar. Entendi. Eu faço isso também. Tá. Eu também ministro palestras e treinamento nas empresas, focado para a liderança. Porque os líderes, hoje, eles precisam olhar para o outro e entender o que o outro está sentindo, sem que o outro se manifeste. Ah, mas a empresa é grande. É assim que funciona. Porque aquela situação que as pessoas falam de cultura organizacional, nada mais é do que o sentimento que está ali pairando sobre aquela empresa. Então, qual é a minha função? Fazer com que esse sentimento que paira sobre a empresa seja o melhor. Porque hoje, toda empresa busca o quê? Resultados. Sim, entendi. É isso aí. Vamos falar. Você está com curso? Sim, eu tenho curso. Eu tenho curso online e tenho curso presencial. O online é gravado ou são aulas ao vivo? Eu tenho as duas coisas. Eu tenho tanto o gravado quanto o ao vivo. Quando é ao vivo, existe ali um diferencial. Quando é ao vivo, é quando é algo específico. Eu quero para atuar na minha empresa. Entendi. Entende? Então, existe esse diferencial aí. Eu tenho um espaço em Guaratuba que eu faço imersão. Como é feita a imersão? É um espaço que tem, eu tenho lá 21 leitos. Então, a pessoa chega lá sexta-feira à noite, ok? Então, nós temos aula sexta-feira à noite, sábado de manhã, sábado à tarde uma pausa, sábado à noite novamente aula, domingo de manhã aula novamente. Então, a pessoa, ela faz tudo o tempo todo. Ou seja, nós temos a aula, a pessoa vai... é uma pessoa completa, ok? Então, ali, ela estuda, ela come, ela dorme, é tudo no mesmo local. E eu tenho, assim, convidados, alguns professores que também vão ministrar comigo, é algo muito legal. Vale a pena. Tá, deixa eu... peraí. Deixa eu entender. Vamos lá. Agora, porque um pouco, a parte da imersão, ok, legal. O que eles vão aprender na imersão? Vamos por partes aqui, para a gente entender o que de serviço está rolando. Da imersão, de quando e quando... Vou fazer pergunta, você me responde. De quanto e em quanto tempo acontece? Ok. De quanto e em quanto tempo acontece? Ah, a primeira imersão, como acontece, você pergunta... Não, de quando e quando. Ah, tá. Quanto tempo? Ah, todo mês, a cada seis meses. Duas vezes ao mês. Duas vezes ao mês. Porque tem tarefas. A pessoa sai de lá com tarefas. Ah, ela vai essas duas vezes? É. O curso são seis meses, né? Seis meses. Não é algo assim que você vai lá no final de semana. Ah, não é um fim de semana, tá vendo? Então... É algo muito legal. A imersão é tipo um ano. Seis meses. Seis meses. Seis meses. Você vai duas vezes por mês. Isso. Lá e fica na pensão. Aham. Não te deve ser tipo um hotel. É. Aí fica lá dois fins de semana por mês. Isso. Estudando. Exatamente. Perfeito. Durante seis meses. Exato. O que ela aprende lá? A primeira coisa que ela aprende é a se conhecer. Porque ninguém tem a capacidade de transmitir sem se conhecer. Ela precisa saber como é que ela sente. Porque se você parar as pessoas na rua, por exemplo, na sua própria casa e dizer o seguinte. Quem é você? Qual o sentido da vida? São perguntas que parecem que não existem respostas. Sim, tem. Tem respostas. Então, ela precisa olhar para si e saber como que ela sente. Quem ela realmente é. Mas ela precisa olhar com aquele olhar assim. Olha, aqui, só um exemplo. Olha, aqui estou eu. Então, eu vou olhar para mim. E eu vou dizer, Fátima Vieira, você. Fátima Vieira. Então, eu preciso olhar para mim e reconhecer os meus pontos fracos. Entendi. E reconhecer também os fortes. Porque é ele partindo desse princípio que eu posso entender o outro. Tá, mas o curso inteiro. Me fala como ele... Qual que é o objetivo do teu curso? Do curso da imersão. A gente já vai para o curso. Da imersão. Qual é o objetivo? É aprender a fazer o que você faz? Aham. Ou se melhorar como pessoa. As duas coisas. As duas coisas. Agora, existem pessoas que elas aprendem, ok? E elas aplicam para si. Para si. E elas não... Não. Mas elas aprendem a entender e conhecer o outro de forma incondicional. Veja bem, de forma incondicional. E é algo que eu bato muito nessa tecla, no curso. Você tem que olhar para o outro de forma incondicional. Não olhe para o defeito do outro. Porque se você olhar, você não consegue. Nós somos diferentes. Para que não haja comparações. Então, todo mundo tem o seu ponto. Não olhe problemas. Busque ali uma solução. Busque entender o outro. Então, existem líderes. Existem empresas que contratam esse tipo de serviço. Eu vou, inclusive, ministrar na empresa. Ok? Então, as pessoas saem de lá. Ah, mais uma coisa. Eu tenho intensivão. Quando a pessoa... Não, não, não. Eu não quero atuar. Eu não quero fazer isso na minha empresa. Eu só quero entender. Então, é só dois finais de semana. Entendi. Ok? Tá. Então, depende muito o que é que a pessoa está buscando. Tá. Perfeito. E agora, o curso... A mesma premissa da imersão é a premissa do curso online? É diferente. É diferente? É diferente. Porque quando a imersão... Você imagina que eu tenho lá 21 pessoas, ok? Tá. Então, tá. 21 pessoas, fechou. 21 pessoas... Então, eu tenho ali 21... 21 a face onde nós vamos interagir. Então, é completamente diferente. Ali, quando você tem uma teoria... E eu passo, digamos... Nós passamos tarefas. Como? Eu pego... Eu pego uma fotografia, um exemplo da... Da sua irmã. Só um exemplo, ok? Pego a fotografia da sua irmã. E a hora que você me entregar essa fotografia, você já escreve ali os pontos fracos, os fortes dela, ok? Eu pego essa fotografia e entrego para o João. E eu pego a fotografia do João, da irmã do João, e passo para você. E eu já vou ficar aqui com as duas situações, ok? Então, esse vai ser o seu exercício. E esse vai ser o exercício dele. De forma que no próximo encontro, nós vamos fazer esse encontro para ver como é que ele está, onde é que ele acertou. Entende? Entendi. Então, é algo assim que as pessoas precisam entender que são técnicas. Sim. E eu quero falar sobre isso agora. Sim. Fazer para o tamanho do nariz. O que é que isso tem? O tamanho da orelha, a forma que a pessoa que tem isso aqui maior, geralmente ele gosta muito de carne, desculpa, carnívoro, gosta muito aqui, maior. Quando o nariz é um pouco maior, você vê que é uma pessoa que tem, assim, ele consegue executar alguns processos mais longos. Quando o nariz é menor, ele quer um resultado mais rápido. Se der uma coisa, uma pessoa que tem o nariz menor, para ser advogado, seria um problema sério, seria uma luta com ele mesmo, porque não depende dele, depende de outros. Entende? Entendi. Assim, o formato dos olhos, o formato da sobrancelha. Então, assim, são coisas que você pode olhar numa foto. Agora você falou um negócio que me surgiu um questionamento. Me surgiu agora. E se a pessoa tem procedimento cirúrgico? Operou o nariz? Ah, boa. Isso dificulta total? Dificulta, porque, inclusive, eu tenho um cliente, um governador de um estado, eu tive que buscar uma foto antiga dele e não consegui. Falei, nossa, mas ele não mudou muito. E eu sabia onde ele tinha mudado. Entendi. Então, nesse caso, eu consigo captar os olhos. Entendi, entendi. Entendi? Mas atrapalha, então. Atrapalha? Atrapalha, mas atrapalha... Eu deixo de ter ali algumas percepções, ok? Mas os olhos dizem coisas incríveis. Mas se a pessoa te relatasse... Ah, eu fiz cirurgia. A pessoa já... Pô, tá vendo o podcast e vai lá e fala que era uma leitura da Fátima. Tranquilo. A pessoa fala, eu fiz uma cirurgia, mas o meu nariz era gigante. Você consegue a partir dessa informação ou você precisa realmente ver a imagem? Não, não. A hora que eu olhar para a pessoa... Geralmente, tá? Veja bem. Geralmente. Eu gosto sempre de usar essa palavra geralmente, que é pra não ter... Ficar com aquele rótulo que acerta sempre. Tá, sim. Mas, geralmente, quando eu olho para uma pessoa, eu já sei se ela fez ou não. Tá. Entende? Porque, assim, hoje é tudo tão perfeito, né? Mas, geralmente, é... Esse narizinho que você tá vendo aqui é meu. É meu. Não tive... Então, geralmente, dá pra saber só de olhar. Entendi. Maravilha. Eu também acho essa parte. Eu gosto muito. Pra te encontrar o teu curso, qual é o canal, qual é a mecânica pra contratar... Ótimo. É, o que é? Instagram, WhatsApp, tem um site, o que que é? Eu tenho o blog da Fátima. O blog da Fátima. Eu tenho também o Instagram, que inclusive tem o WhatsApp lá na bio. Ok. Tá aí, tá na bio, né? Então, beleza. Então... Na bio, tá na descrição. Tá na descrição todos os contatos da Fátima. O blog, você pode... Tá aí ou... Já tá aí. Olha só. A pessoa tá... Tá vendo como é? Competente. É muito bom o que ele faz. E como é que é? Qual é o primeiro contato? Como é que a pessoa chega em você? Fiz a pergunta idiota. É. Óbvio que acabamos de falar como ela chega em você. Mas como é que é o primeiro... O primeiro passo pra... Pra... Pra o teu serviço? É... Geralmente... Não sei se você acha que eu fiz a pergunta errada ainda. Não. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. A pessoa entra lá em contato com você. Você já marca algum primeiro papo. Não. Você faz uma apresentação. Como seria esses primeiros papos? O que tem acontecido muito... O que ela vai esperar quando ela entrar em contato com você? Isso. O que tem acontecido muito é que quando ela chega até a minha pessoa, ela já ouviu falar... Ah, sim. Natural. Ok. Mas quando eu pego ali o meu telefone, a primeira coisa que eu faço é abrir a foto. Ok? Então eu já sei exatamente como é que eu devo conduzir a conversa a partir de ali. Ah, então não existe um padrão. Não. Não. Vai... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. É bem... É bem personalizado, então. É. Porque você viu os meninos, né? Quando eles sentaram aqui. É... De cada um é uma forma, né? Sim. Como iniciar, como falar, como chegar. Por isso você tem que gostar de pessoas, amar pessoas. Entendi. Porque quando eu olhei para todos eles, de forma assim, olhei de forma aqui, ó. Sentou aqui, de forma individual. Isso aí, automaticamente, me colocou assim num posicionamento completamente diferenciado de como é que eu vou conduzir, como é que eu devo começar ali. Entendi. Ah, como é que é o nome do... Teve o Vini, o outro é? O Luan. O Luan. Por exemplo, o Luan, ele já chegou aqui com o emocional dele sensível. Ah, ele é sensível. Certo que a gente fez a aposta que ele ia chorar ali no bastidor. Então, eu assim, eu precisei começar com ele de forma diferente. Sim. Então, eu senti a sensibilidade da alma dele, né? Inclusive, é uma das almas mais bonitas deste lugar. Sim, com certeza. Não tem a menor dúvida. Então, assim, eu tive essa sensibilidade, entende? Maravilha. Então, é mais ou menos isso. Fátima, brigadão pela sua segunda parte. Essa sim, foi esclarecedora, né? Bom. Agora, eu... Tem algum desses livros que você recomenda pra gente fechar? Nós temos aqui no Brasil, é... Esse livro é um livro bastante antigo, da Sônia Maria Trigo Alves. Mas quem vai achar isso aqui? É. Vai achar, sei lá, digital. Eu acredito. Conheça as pessoas pelos seus traços fisionômicos. Exato. É assim que se fala? Sou burro, né, gente? Assim, é essa... É uma professora e é uma pesquisadora. É uma pessoa que eu admiro muito. Mas quem quiser aprender mais sobre esse assunto... Já sabe quem procurar, vai lá no arroba, no Instagram dela. Já tenho contado no WhatsApp. Exato. E já fecha. Aprende tudo. O que é o legal do curso online hoje? Que eu acho mágico. Todo mundo é todo, mas eu acho muito legal. Qual é a coisa que você lê? Eu viajou e estudou. Agora você consegue condicionar toda... É como se fosse assim... Eu tô tirando todo o caminho que eu fiz e tô te dando um negócio já mastigado, pronto. Exatamente. Você não tem que ler 300 livros. Isso que é a vantagem do curso online hoje. Passa a versão que você precisa pra aprender, forma curta, rápida. Aí quer se aprofundar, vai ler livro, vai... Acho que a mecânica de aprendizagem hoje é essa. Tem uma coisa que eu quero dizer. E o legal do online é que você começa aprendendo a ler em fotografias. Olha que coisa legal. Show. Cara, quando eu digo fotografia de um cara de 1920, 1948, eu olho pra ele, eu sei. Olha, isso é fantástico. O online traz essa pegada. Já o presencial, você tem a galera ali, você pode utilizar, né? Sim. Inclusive, há uns 20 anos atrás, eu me deparei... Naquela época, né? Era só... Não acredito. Eu abri uma revista em um consultório médico e ela só tinha os olhos. Só tinha os olhos das pessoas. Aquela página era somente olhos. Gente, eu comecei a olhar aqueles olhos e ali foi um divisor de águas. Sabe? Sabe quando aciona o gatilho? Eu vi as pessoas através dos olhos. Falei, epá, vou estudar sobre isso. Obrigado. Valeu, Fátima. Obrigadão. Foi incrível, né? Foi incrível. Galera, a galera tá toda ali impressionada mais uma vez. Obrigada. Obrigadão. Se gostou, dá aquele joinha. Que esse joinha, o algoritmo já entende que você tá curtindo. Gostou muito, muito mesmo. Compartilha. E não... Se não se inscreveu no começo, se inscreve agora. Porque a gente tá rumo a mil inscritos, que é só o começo dos cem mil. Uau! Aí, até mais! Tá bom! Tchau, tchau, tchau. Obrigado.